Vem eu abraçar a missão lá no céu A missão lá no céu Perante o seu irmão Perante sua esposa, sua esposa Perante alguém Que tem certeza É que verdadeiramente existe essa época Eu estou aguardando e vamos adentrar Para o tempo Nós queremos Passar esses minutos que restam Para 2013 Os nossos músicos Podem ficar aí Com aquele jeito Que o pastor gosta, entendeu? Fazendo aquele som Na hora do prado Vocês fazem um sonho de vitória Porque Deus nos deu Uma grande vitória Eu queria que você refletisse E você com Deus? Como é que está? O irmão das abraçadas ali Que nos perdão E com Deus Fica com você É esse João Que o Senhor quer 2013 Desta forma Ele quer que algo aconteça De mudança Nesses primeiros minutos de 2013 Ele tem pressa Por mim e por você Você é um projeto de Deus Então faça Você pode Ligar sua antena a Deus E dizer Jesus Oh Me ajuda Eu quero estar 2013 Nunca reclamando mais isso Quero ser imperto disso E você vai receber uma força Vida de Deus Por esse propósito Por esse gesto seu Que nós vamos ter um ano Abençoado por Deus Amém? Eu queria porque Bom Maurício Eu queria que os irmãos aí E só os que vão subir No arrebatamento da igreja Os que estão aqui dentro Viu? Aleluia Só os que vão subir No arrebatamento da igreja Os que estão aqui dentro Dessas pelhas pra cá Então povo Que tem muitas cadeiras Aqui nos primeiros assentos Louvado seja o nome do Senhor Jesus Aqui tem ar Não é questão de estar quente Porque o clima aqui está gostoso Aqui está melhor do que ele fome Aqui tem um ar refrigerado aí Dá pra ficar aqui à vontade Não é meus irmãos? Então eu queria muito que vocês Estivessem aqui bem perto Do seu pastor Então nós